A gente tem Miguel, o melhor prefeito de Pernambuco, e tem Marília, eleita a pior deputada do Estado. Tem Miguel, que garantiu 85% de petrovina saneada, e tem Anderson, com o jabotão entre os piores saneamentos do Brasil. Tem Miguel, prefeito do melhor lugar pra se viver do Nordeste, e tem Danilo, candidato do pior governo da história. Tem Miguel, batendo o recorde em geração de empregos, e tem Raquel, que não chegou nem perto disso. Tem nem discussão. Estamos com Miguel, governador. Obrigado.